Essa é a hora, minha casa nova, é agora, o imóvel certo, L Marqueso, Feirão L Marqueso, o meu sonho muito mais perto. O Feirão L Marqueso está de volta, a última oportunidade de comprar a sua casa ou apartamento a partir de 76 mil reais. Essa é a hora de garantir o seu imóvel na planta, em construção ou pronto para morar. Feirão L Marqueso, de 7 a 11 de novembro na Avenida Getúlio Vargas, Antigo Ponto Central. Aproveite! Aproveite!